Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meus amigos, estamos aqui de volta com a nossa série de My Career aqui no NB2K24 E bom, estou aqui no centro de treinamentos aqui do Los Angeles Clippers Estou aqui finalizando um treininho, terminei agora há pouco um bom treino de arremessos aqui no corner Tenho aqui mais um treino para fazer Vou treinar aqui um pouquinho do lance livre, que é importante, mesmo eu sendo um bom cobrador de lance livre É sempre bom treinar, é sempre importante você treinar, mesmo que seja algo que você já seja bom É bom para você aperfeiçoar os seus pontos fortes Então, vou treinar aqui um lance livre para fechar minha sessão de treinos Vamos lá, beleza Boa Boa Vamos lá, tentar tudo de chuar Ó, esse já não foi Vamos Ó, esse foi coisa linda Maravilha, maravilha, bom treino, bom treino Bom, fechei aqui a minha sessão de treino E bom, é, rapaziada, no episódio de hoje Nós teremos um confronto bem duro, né, bem duro Nós iremos encarar o Phoenix Suns E a grande verdade, meus amigos É que eu estou com sangue nos olhos Nesse episódio Porque no episódio anterior, né, para quem assistiu É, você deve se lembrar Que nós travamos Uma batalha épica Contra o Sacramento Kings Foi um jogo que foi para a prorrogação E nós perdemos, cara Nós perdemos o jogo Eu tive uma atuação muito boa De 30 pontos E 12 rebotes O Russell Ashbrook jogou super bem O LeBron jogou muito mal Muito mal E nós perdemos, cara Darren Fox jogou pra cacete Domanta Sabonis teve um grande jogo E eu ainda não digeri bem Essa derrota Então, esse jogo contra o Phoenix Suns É um jogo Onde eu quero muito ganhar Pra dar uma descontada Pra dar uma descontada Porque Eu ainda não engoli Essa derrota pro Kings, velho Não engoli Não desceu bem essa derrota Porque nós tivemos muitas chances De ganhar o jogo E desperdiçamos E depois desse jogo contra o Phoenix Nós teremos a revanche contra o Kings Então, eu quero muito ganhar Esse jogo contra o Phoenix Suns Pra chegar com a moral lá em cima Pra revanche contra o Sacramento Que será na casa dos caras O primeiro jogo O primeiro jogo entre a gente Foi na nossa casa E o próximo jogo será na casa deles Então, esse jogo contra o Phoenix Suns Assim, eu vou entrar com a faca nos dentes, velho Vou entrar com a faca nos dentes Porque eu quero muito ganhar Quero muito ganhar E o Lebron O véio Precisa dar uma resposta Porque o último jogo dele Foi horroroso Eu sei que Nunca é bom Criticar o Lebron Porque o véio Ele é embaçado Mas Dessa vez não vai ter jeito, cara Eu vou ter que criticar Porque ele foi muito mal E nesse jogo Ele vai precisar dar uma resposta Então Vou nem perder muito tempo Já vou ir pro ginásio Colocar a roupa do jogo E encarar o Phoenix Suns Jogo em casa Jogo em casa Perdemos o Na nossa estreia em casa A torcida merece Uma apresentação melhor A torcida merece uma vitória E é isso Que eu vou buscar Trocar aqui o uniforme Né Botar Pô, esse uniforme aqui É coisa linda, hein Classicão demais, hein Deixa eu ver Esse aqui, talvez Vamos ver Vamos ver Nossa, esse aqui, hein Lob City demais Ó Lindão Esse aqui Azul bebê Com manga Com a manguinha Né Que o Lebron odeia Lebron odeia essa manga Clássico Tô em dúvida Tô em dúvida Vou meter Esse aqui, ó Vou meter Esse aqui Época do Lob City Pra gente Encarnar O espírito Da Lob City Pra encarnar O espírito Vou usar o meu tênis Aqui de assinatura Né Essa coloria exclusiva É o meu tênis Da temporada E vambora Bora pro game Você precisa jogar Hoje, Lebron Você precisa jogar Hoje Vambora Bora pro game Bora encarar A panela Do Phoenix Suns Simbora Rapaziada Bora aqui pro Aquecimento Torcida Olha aqui Ginásio lotado Essa torcida Merece uma vitória Essa torcida Merece demais Uma vitória Cara Torcida Nos apoiou Do começo ao fim No último jogo Ah Tô mordido Tô mordido Ainda não Aceitei a derrota Pro Kings Não aceitei Eu mesmo Cometi alguns erros Ali na reta final Mas de longe O grande culpado Pela derrota Foi o Lebron Lebron jogou Muito mal Você vai se lembrar Que ele forçou Uma bola ali Também no No final da prorrogação Que foi uma coisa De maluco Então se tem alguém Que precisa dar Uma resposta Hoje É o velho E eu vou fazer De tudo Pra ele conseguir Dar essa resposta Vambora Bora pro game Vamos ver como é Que o Phoenix Suns Vem pra partida Olha o show Olha o espetáculo Vamos lá Bora Brandon Boston Que ainda não Veio pra temporada Não mostrou Do que é capaz Hoje é o dia Zubat que jogou Muito bem Apesar De ter sofrido Contra o Sabones Ele fez um jogo bom Foi um jogo bom Nossa sintonia Tá legal O Ashbrook Jogou muita bola O início De temporada Do Ashbrook É excelente Vamos velho Vamos E agora é o pai Tem jeito Tô me adaptando Legal A posição de Power Forward Né Meus dois jogos Meus dois primeiros jogos Foram bons Tô na sequência legal Tô na sequência legal Simbora Phoenix Suns Contra Los Angeles Clippers Jogo na Crypto.com Arena A nossa casa A vitória tem que vir A vitória tem que vir Meus amigos Phoenix Suns Vem com Kyle Lowry Devin Booker Max Walker Kevin Durant E DeAndre Eita Kyle Lowry No Phoenix Suns E Bradley Bill Não tá aqui Por onde anda Bradley Bill Será que tá lesionado Será que foi embora Fica aí A dúvida Vamos lá Bola vai subir Sobe a bola Começa Phoenix Suns E Los Angeles Clippers Vou marcar Simplesmente Kevin Wayne Durant Parada vai ser dura Hoje meus amigos Bloque Já começou bem Já começou bem Lebron É isso Já abre os trabalhos Rapaz Parada dura Hoje hein Durant Com ele O 3 Dei muito espaço Ainda bem que ele errou Boa Zubat Boa Conversões Houve um problema Boa Aqui é o Boston Booker defendendo MP Escrito no Booker Aqui é o Boston Não Dá o passe Brandon Boston Para Phoenix Eles foram 0 por 4 Não Meus Deixam O 4 Deixam Deixam Durando Brandon Boston O 3 O 3 O 3 Não é possível. Não é possível o Leandre, então vai começar a matar bola de três. Vou fazer cinco golpes direto para começar o jogo. Walker contra James. Ah! Esse não é o seu lugar, mas por causa da falta de defesa, você gostaria de ver ele derrubar esse jogo. Walker por três. E isso é evidente pelo Duran. Esse é o melhor do seu jogo. Ele tem o jogo e faz seu time bem. James contra Walker. MP, o passe para James. Aqui é o Boston. Ah! A defesa não tinha onde se encontrou e nem foi o seu golpe naquela época. Atenção, atenção! Dentro. E o 8 com a massa. O Kyle Lowry ama o campeonato. Apenas não tem ninguém melhor para conseguir isso. Apenas não tem ninguém melhor para conseguir isso. Passa para Westbrook. MP contra o Duran. Ah! Vem para a escola, Kevin Duran. Vem para a escola. Vem para a escola. Oxente! Ah, bom! Fine! Valeu, valeu! Apenas tests. Kyle Lowry ama o contato físico. O jogo do treino não é um gol de não contato. Vamos lá, Kyle! Vai! LeBron James. Suave, suave. Guardado, Durama. Respeita, pô. Aqui é o Boston. Booker defendendo. Westbrook, passando para o Fernando. Agora, aqui é o James. Feito o caminho. Ah, é o que é o LeBron James. Ele veio, hein? Ele veio. Lowry, fora. Finalmente, Booker. O 3. Outro 3. Como é que o competidor responde? Mr. Booker, volta para a resposta de 3. Os Clippers foram 4 de 7, tirando um porcentagem sólido. Aqui é o Westbrook. O 3 está subindo. Ah, valeu. O Westbrook é isso aí. Ele não refuga. Não pensa duas vezes. Ah, e aí a troca me ferrou. Ah, essa troca de marcação me ferrou. Não importa se é fora do drible ou, nessa situação, fora do catch. Durant, um dos melhores. Period. Westbrook, passando para o Boston. Volta para o Westbrook. 2 botas, escravo. E o Westbrook ganhou 3. Bem, esse é o caso onde os seus parceiros estão mostrando confiança em você. Russell Westbrook chutando muito bem nesse começo de temporada, hein. Passa para o Aiden. Agora o Durant. 3-pointer. E o Sun ganhou outro 3. Agora o Kevin Durant. vai para o meio. Falta do outro. Ah! Valeu. Fica atento a essas paredes, cara. Se eu ficar preso na screen toda hora Kevin Durant vai deitar o bigode. Boa. Fica atento, fica atento. O que um excelente desempenho de passos nas primeiras etapas deste jogo. Um bom par de seus pontos chegando direto fora de passos de qualidade. Tata Aiden está tentando ajudar eles a extender esta liga, mas foi uma noite difícil para ele. Tudo bem, Gray. Falando do Evita Zubat, o que mais gosta do seu jogo? Bem, apenas da sua presença defensiva. Eu quero dizer, ele está dispensando para dar um golpe para ele. Não está tentando dar nada de fácil. Agora aqui é o Durant. Que um tremendo jogo que foi feito contra os Lakers. O Breno Boston E então é o Westbrook que vai trazer isso para Los Angeles. Eles treinam por 3. Esse jogo vem depois das perdas contra os Reis. E pessoal, foi realmente uma duela toda a hora até o final. Ainda bem que ele errou o passe. Merda, o cara foi muito bem para me contestar ali, hein? O Lebron também demorou um pouquinho para dar o passe, cara. Se ele der o passe um pouquinho antes, eu tinha conseguido uma janela mais limpa para o arremesso. E agora que nós temos um descanso, vamos dar um descanso para o campeonato. Se ele der o passe um pouquinho para o campeonato. O Lebron ficou maluco, hein? Cara, o Bradley Beal é um descanso do Phoenix Suns. O Suns está dirigindo. É sexto homem. Que isso! Survei o D. Feita os três. Os Clippers pegam a miss. Agora aqui é o Westbrook vindo de 21 pontos na sua última venda. Passa para o Fernando. Vamos lá. Vamo! Mismete, pô! Tem que aproveitar. Boy, tough sledding inside. MP fierce enough to get the job done. There's the screen. And here's Beal. Fica nele. Sobe! A marcação do Poirot foi muito boa. I love how they've attacked the boards here in the first quarter. Westbrook outside. MP screen on Lowry. Shot from 12. And that one hit. Phoenix has gone three of seven from beyond the arc in the first. Me ajuda! But Kyle Lowry has spent his entire career finding open teams three of them. Here's Boston. Booker defending. MP screen on Booker. MP outside. And Aiden pulls it down. Tentei posterizar o Deandreita ali. Here's Walker. That's good. And so, Lowry with the assist. And it's a seven points Suns lead. And this is where Kyle Lowry is always mentioned among the league elite point guards. He can do it all. Score, defend, or create like a teammate as he does there. Now here's Westbrook. Shoot over Walker. Westbrook. Well, this has not been a quarter to remember for this guy. He looks completely flustered. Walker finds Lowry. Oh, oh, Booker. It's the three. It tries to save it. Can't get it. He's now one of four from the floor. To the pain. Here's Boston. Let's go. And one. There you go. Not the best star. I think that's the shot that gets him in rhythm. Here's Phoenix. It's a five point game. This game against Los Angeles here. Their first look at the Clippers. And the game against this team is so important. That's how it is. In the middle of the game. Los Angeles has gone two to five from deep. Powell, screen on Lowry. Westbrook against Beal. Now here's MP. Tight defense owner. Fox is at three. From the arc. The rebound. Well, the Sun is shooting with confidence in this one. 48% in the first quarter. Booker for three. Gets the three ball. Oh. Horrorosa. Horrorosa a nossa transição. Knocking down the corner triple. A go to score with considerable range. Pass to Boston. Westbrook taking his time here. Zu box with the screen on Booker. They get the rebound. The ball is hitting the ball. The offensive of consistency is the driving factor. The ball is moving forward. O Brandon Boston tá muito mal, hein? Porra. Pra três! Vamos! No estouro! Porra! Bora, time! Vambora, vambora! Essa bola é pra dar moral! Essa é pra dar moral! Essa bola foi coisa linda, hein? A gente tem que melhorar nossa marcação, velho. Nossa marcação não tá legal. Não tá legal. Vamos lá, banco. Tá bom demais! Tá bom demais! Coisa linda o nosso banco! Que coisa linda! Simbora! Vamos embora! Nossa, o Brandon Boston tá perdido no pagode, hein? O Parker will flat-put it to you on the three-point line. Perdido no pagode. Walker against James. Screen by MP. Olha. Westbrook, pass to MP. Tem que cair! Boa! Cara, a gente tá dando muito espaço pro Devin Booker. Mas sim, muita coisa. Coisas e fãs ainda estão rindo sobre isso. É incrível. O que ele tem para um encor? VA? Boa coisa, Alie. A gente tem um grande esforço de ele nesse último jogo, Grant. Sim, VA, eu acho que ele pôs eles para o vinho. Ah, gente! Eu tava no mismatch! Prestar atenção no serviço. Ah, o que eu tô fazendo com o Kylory? Nossa, dá bem que ele errou, porque minha marcação foi uma... Zubox, ele tem o rebondimento número 9 agora. Que um esforço aqui hoje. Aqui é o MP. Edwond! Edwond! Se me deixar no mismatch, eu vou castigar. Bora! Boa! Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Olha o Booker. Nossa, que jogada! Esse moleque é bom, hein? Esse moleque é muito bom. Westbrook, fora. Passa para o Boston. Agora o Hyland. Hire os três. Olha esse passe, gente! Nikola Jokic, é você! Nossa, como vocês deixaram ele completar esse lobby. Nossa, como vocês deixaram ele completar esse lobby. Aí, o Ashbrook tá sendo um especialista, cavando essa faltinha, hein? Tá coisa linda. Mas tem que acertar o lance livre, né? Valeu. Que isso, Ashbrook? Aí é brincadeira. Um de três? Atenção. Nossa senhora! O cara tava bem marcado. Atenção a ele no perimetro. Ele já teve quatro três-pointers hoje. Westbrook fora. Offline com a três. Olha aí, pegou fogo. Pegou fogo. A gente tem que responder. Ele está vivo. Terrifico. Quarta-feira. Quarta-feira. Será que vai ser suficiente, mas? Aqui é Westbrook, seguindo o futebol do Phoenix. MP, uma escrava no Lowry. MP contra Walker. E eles dupam o MP. Sai daí! Sai daí! E esse é o MP ativo do dominante agora. Ele está em completo com o basquebol. O que é isso, Boston? A decisão foi essa do Brandon Boston, parece que ele está ficando um pouco frustrado. Na cima do Zubats. Voltando ao Westbrook. Fires de profundidade. E o 8 de abril. Ele tem 11 rebounds no jogo. E simplesmente não conseguiu sair de qualquer coisa hoje. Os seus companheiros realmente lhe ajudaram. Surpreendente ver ele este ano. Mas eles estarão felizes com esse golpe em todas as possuições. Agora, aqui é Highland. Voltando ao MP. Vamos! Falta, professor! Como você guarda contra isso? MP apenas colocando aquele defender em escadas. Isso nem mesmo é certo. É o Booker no caminho. Voltando ao Lowry. Olha o Bill, olha o Bill, olha o Bill. 3-pointer, Bill. Chegou bem, Boston. Valeu. Não conseguiu nada para ir neste período. Parece que ele está acertando uma ponte. Os Clippers estão na cesta. E aqui é o Westbrook do Arc. O Westbrook solta a bola em mim. Ele não está cortando. Estava cortando ali em direção a cesta, cara. Achei que ele ia chutar. Loury. Não está bem. Loury. 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 Pós-calvo. Vamos fechar bem esse primeiro tempo. Ah! Merda! A jogada não foi muito boa, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos para o intervalo na frente. Cinco pontinhos aí de vantagem. Cara, precisamos dar um jeito de desacelerar o Sr. Devin Booker. O cara tá jogando muito. Precisamos desacelerar ele, velho. É a nossa missão para o segundo tempo. Desacelerar o Sr. Devin Booker. O cara tá cozinhando o nosso time. Olha lá, 16 pontos, é isso? Nossa, tá destruindo o nosso time, Devin Booker. Pelo amor de Deus. Aí, esse bloco foi coisa linda, hein? Faltinha que o Westbrook cavou. Esse é o tipo de jogo que eu gostaria de jogar. Lembra do Mad Max? Ele e eu estávamos matando ele. Tudo bem, rapazes. Vamos pegar um gol. Olha o gol do Devin Booker, cara. 60% para 3 pontos. Bizarro, bizarro. Obrigado por nos juntar. É hora de voltar para a terceira quarta. Vamos lá, a missão é desacelerar o cara. O Brandon Boston precisa fazer alguma coisa. Simbora. E o Westbrook precisa entrar no jogo, hein? O Westbrook precisa entrar no jogo. Ele continua com essa tendência o resto do caminho. Ele certamente tem o talento e a força para fazer só isso. Vamos, LeBron! Com raiva e violência! Bora! Aqui é o Booker. Lowry fora. Outro, Walker. Passa o Booker. Agora aqui é o Lowry. Outro, Durant. Agora aqui é o Booker. check by James. Rocking 4. Walker por 3. Que isso! Que bola do moleque! Lowry agora tem 6 assist no jogo. E para os Clippers. Estão atingindo a cerca de 51% do jogo até agora. Westbrook fora. E para o caminho. Ah! Boa coisa! Boa coisa! Dinho! Forte! De novo Z lá. Está indo para o Lowry. Durant. Passa. O Westbrook forçou demais aquela bola. Não precisava. Aten hitz em ambos. Vamos desgarrar, vamos desgarrar. É nossa, é nossa. Olha, nossa sequência é sacanagem. E aí no sábado, eles vão levar o Kyrie Irving e o Dallas Mavericks. Que ótima oportunidade para esse time tomar um passo em frente. Eles têm alguns jogos difíceis de carreira e esse tipo de trecho pode trazer um time juntos. Ganhar alguns desses jogos seria enorme para a sua confiança. E aqui é o Lowry. Confiei no velho. Nossa! Boa, contra-ataque! Valeu! Se quisesse, podia dar uma falta ali, hein? Cabia uma faltinha ali, mas tudo bem. Lowry, fora. Passa o Walker. Mas o medo do Duran arremessar. Volta o Duran. Olha, toda vez que ele se movimenta eu tenho... Falta de quem? Ah, Zubat! Vai ter que ser um segundo gol do jogo. Fica nele. Não! Falta minha! Nossa, foi muito cobra agora o Duran Nossa, o Duran foi muito cobra da bola agora Pra cavar essa pauta Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente precisa abrir pelo menos duas pós Pelo menos duas pós Usa a parede certa aqui, cara Nossa, Brandon Boston Não precisa que ele acerte essa pauta Não precisa que ele acerte essa pauta É um bom D Ele tem uma grande defesa de mente Ele tem a pressão e afeta a liberdade E ele fez isso sem ação E isso se tornou um arte, mudando as pautas sem fazer contato Bem, tentando encontrar nos mesmos na segunda parte Só um por quatro do campo Ah, Lebron Fominha O sol está traindo Passa o Duran For a lead E o treinador é bom para o Duran Tô tão impredito Tô tão versátil Quando K.E.B. está trabalhando A defesa tem um tempo difícil de lidar com ele MP fora Ouro Wide open Ah, Westbrook Aqui é o Lowry Outside o Duran Não Merda, a gente precisa pontuar na próxima posse Precisamos pontuar de qualquer jeito Abriram três Merda, Lebron Fecha o tempo Ah, Raiva Bora, time Pelo amor de Deus Nossa, o Phoenix teve o terceiro melhor ataque na última temporada E o ano passado Eu gostava de fazer esse time operar nas na segunda ofensiva O movimento de bola A paciência A confiança A confiança Você adora ver tudo isso se juntas James Outside Peraí que eu vou aí 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 Olha essa marcação Abriram sete Você tá de sacanagem, né, Lebron? Você tá de sacanagem, né? E eles precisam encontrar um jeito de se tornar um jeito de se tornar um jeito completamente de fora deles Passa para Westbrook Kicks it out to MP E eles double up MP E um pouco de batalha para o bola E os oficiales signalam um bola de bola de bola aqui Que raiva! Eu tenho que ganhar esse jump ball Puta que pariu, velho Vamos? Não! A gente perde esse rebote Acorda, time, acorda Vamos lá! E então é Westbrook que vai trazer isso para os Clippers da L.A. Eles traiam por nove Zubats com a tela no beale Vai vai? Vamos, Zubats Vamos, Zubats Nossa, passe do Poel foi coisa de gênio também, hein? A bola de 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 bola Puta que pariu Puta que pariu Bosta de falta Bosta de falta E nós mencionamos o número de assistentes que esse grupo tem tally A sua ofensa continua a só humm along agora Calma O Watanabe está chequeando para os Clippers Vai para a vaga Aqui está o Boston Vai abrir de novo! O Westbrook, em múltiplas ocasiões, tem assistência de double digitais Você sabe que ele sabe exatamente quando vai entregar os passos Aqui está o Watanabe Ele tem seis Há o Booker na vaga 3-pointer Beale Ele foi colocado por os Clippers O Fernando tem o número número 8 agora Boston, passe para o MP 2 minutos depois E eles dão o MP Não! Estão lutando por isso Mas não Está bom É o risco dessa jogada É o risco dessa jogada É só ganhar o Jumball É só ganhar o Jumball Nossa, meu tempo de reação Aqui está o Booker E isso vem com o assistente do Durant Durant ganhou três assistentes mais rápido Essa jogada está dando certo, mas tem que soltar a bola mais rápido Não Falta Não, professor Nossa, o nosso banco é coisa de gênio Mas precisamos manter São seis pontos Preciso parar o Kevin Durant, velho Uma missão ingrata, mas fui contratado para isso Olha só Olha essa baguncinha que quebra Lowry, passe para o Durant Aqui está o Lee E agora ele vai Lee tem seus primeiros dois pontos da noite Isso aqui Isso aqui Solta, solta o passe Vamos passar essa bola, gente Vamos passar essa bola Não pode errar Não pode errar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem erros, sem erros Muito bem Para estrechar o seu lead Para duas posições Passar o lead Aqui está o Watanabe Oh, Zubat Quinta falta já, Zubat Quinta falta já, Zubat Em aberto E atingir E atingir sem hesitação Christian Wood Boa 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 Não Lebron Muito bem Jamprisa Quando ele clica Uma C Hearts Quando ele antecipa que um brilhante esteja vindo, o MP é tão bom em colocá-las. Boa! Boa! Simbora! Lowry fora. Aiton, a escritura no Westbrook. Para três, Lowry! Fernando pega a missa. Fernando tem nove rebounds no jogo. O jogo é tenso, amigo! Agora, aqui é o Westbrook. Up and over, Lowry. E, de novo, os Clippers passam no jogo. Não está jogando o seu melhor basquete. A equipe jogou bem e pegou. Eu adoro! Aqui é o Beale. Foi rebounds pelos Clippers. Fernando tem rebounds de rebounds no jogo. Aqui é o James. Vai dentro, Lebron! Eu não sei se ele está cansado ou o que, mas ele está segurando um pouco. E ele tem que pegar o seu jogo até agora. Beale vai para Aiden. Aiden pega a equipe de rebounds. E ele está longe do arco. A equipe da equipe! Vai! Estou jogando muito! Estou jogando com alguma paixão. Eu acho que ele está pegando um pouco aqui. Estou jogando lá assim. Bem, o Sun está atingindo 47% nesta. Estou olhando eficaz. Lowry fora. Durant com ele. E aqui é o Booker. Boa cobertura. Boa cobertura. Nossa! E o Beale está indo para o assistido do Booker. Ele está atingindo 6 horas da quarta. Eu vou te dizer. Você tem que ter uma memória curta. Você colocou uma boa primeira parte atrás de você. E você vai trabalhar aqui na segunda. MP fora. Passa para James. Ata no fundo. 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 Não estamos acostumados a ver ele ficar botulado assim. Uau. Agora aqui é o Beale. E ele está atingindo. Onde está a troca. Aqui é o Beale. E aqui é o Beale. Calma. Aqui é o Boston. Calma. MP olhando. Boa! Ele veio pro jogo. Brandon Boston veio pro jogo. É isso! Vamos, moleque! Vamos, moleque! É isso! É só não errar os wide open. É só não errar os wide open. Vamos lá! Três minutos, gente! São três minutos! O problema é que o time inteiro dos caras tá com um takeover. Que isso! Nunca que o DeAndre matava uma bola dessa. Usa aqui, ó. Vamos! Boa, LeBron! James tem o seu sexto assist da noite e o Sun tá atingindo 33%. Isso não foi o seu quarto. Agora aqui é o Booker. Tá bom, tá bom! Raça! É isso, Terce Man! É isso! Joga físico! Vambora! São 10 pontos e 2 minutos. E aqui é o Weston. Vamos lá! Que bola, LeBron! Um gênio! Nossa, que bloco! Forcei também! Forcei também! Forcei também igual um idiota! Desculpa, time! Desculpa! A bola, o mais relícível de forma de gerar descanso de desenhos. A mesma definição de uma defesa de transição qualidade. Se pode acabar com a Copa, é exatamente onde você quer. O Westbrook, fora do lado. E tem James, do Arc. Rebootado por Loury. Se cai, é Dagger. Que rebote, Westbrook. Ah, Lebron! Nossa, que bloco do Durant. Nossa, olha a envergadura do cidadão. Um minuto, gente. Dez pontos. Fênix está atingindo a um clipe de 48% do chão. Físico, físico. Briga. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calmou, 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 calmou. Sim, B.A., você não tem que fazer nada de louco. Só runa o clipe e não se torne. MPs double. Passa para James. De trás do arco. Mata essa bola, Lebron! Tem que girar a faca. Tem que girar a faca, Lebron! Isso, tá bom. Dá em mim. Não vou esconder do jogo, não. Não vou esconder do jogo, não. Se precisar, dá em mim. É isso, não vou me esconder. Não vou me esconder. Aos gritos de MVP. Aos gritos de MVP. Pipoqueiro demais! Vamos! Vamos, tá bom. Botei sete pontos. Coloquei sete pontos. Vamos lá! 26 segundos, gente. Bora! Pega o rebote. Faz a falta de mim. Gente do céu. Fiz cagar. Tinha que ter queimado o relógio, né? Eu tinha que ter queimado o relógio, né? Mas tá bom. Vamos! Vitória! Vamos, porra! Vamos, 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 vamos! Bom, olhando aqui o boxscore. Fui o cestinha do nosso time 26 pontos, 12 rebotes 5 assistências, 2 blocks Field goal excelente Fui bem no lance livre Cara, fiz um jogo muito bom Christian Wood Monstruoso vindo do nosso banco 20 pontos, 6 rebotes Olha o field goal do Christian Wood Cara, olha o field goal Do Christian Wood Quem ganhou esse jogo foi o nosso banco O nosso banco ganhou esse jogo Lebron Teve bons números, mas olha o field goal Do Lebron, cara Olha o Lebron na bola de 3 Hoje, horrível Mas no final ele achou Bons passes ali Que fizeram a diferença Foi melhor do que foi contra o Kings Então, pelo menos isso Lebron, mas tem que melhorar Pelo amor de Deus Bones Highland, monstro vindo do banco 13 pontos em 13 minutos 3 de 3 no perímetro, jogou demais Brandon Boston Excelente segundo tempo do garoto 3 bolas de 3 Veio, mostrou Aqui veio Zubat não jogou bem Sofreu com faltas Terce Man teve a sua contribuição Russell Ashbrook Horrível no jogo de hoje Norman Poyle também não foi muito bem Só que o nosso banco Veio bem E eu Assumi o comando do time Hoje Eu fui franchise player A verdade é essa Pelo lado do Phoenix Kevin Durant foi o destaque Com 30 pontos Jogou muita bola 3 blocos Devin Booker 24 pontos DeAndre Ayton 18 pontos E 20 rebotes Deitou o bigode No Zubat Esse moleque Walker Max Walker Foi pick 18 Desse último draft Jogou muito Cara Jogou muito 12 pontos pra ele Bradley Bill Vindo do banco Não foi bem O Atanabe Foi bem Kyle Laurie 8 assistências E o resto do time Dos caras Não contribuiu muito Foi um jogo Excelente E a vitória Que eu tanto queria Veio Eu queria muito Essa vitória Pra gente ir com moral Pro jogo Contra o Kings E ela veio E ela veio Legal Lebron Vamos melhorar Pô velho Fez uma estreia Tão boa Contra o Minnesota Cara Vamos lá Vamos lá Lebron Eu e você Porra Eu vim pra cá Por conta de você Eu vim pra cá Por conta de você É isso Deixa eu ver Se eu tenho que ser Da entrevista Não Deixa eu ver aqui Não tenho Só falar aqui Com o rapaz O cara sempre me dá Me dá missões Não tem jeito Bom é isso gente Vitória Jogaço Contra o Phoenix Suns E é isso E é isso Temos muito a melhorar ainda Mas pelo menos Os resultados Estão vindo Quero até pegar aqui No primeiro jogo Vitória contra o Minnesota Meti 21 pontos 10 rebotes Olha Cara Meu fio do gol aqui Foi excelente Em 3 bloqueios Olha aqui O Lebron jogou super bem Super bem Contra Sacramento 30 pontos E 12 rebotes Joguei bem Perdemos E hoje Joguei bem pra caramba Tô jogando bem Tô jogando bem Tô me adaptando E é isso É um processo É um processo Vamos lá Vamos lá gente Nos vemos no próximo episódio Não se esqueça de avaliar com seu like Não se esqueça de se inscrever Se não for inscrito E é isso Tamo junto E tchau Tchau Tchau